Fala pessoal do canal, tudo bem? Boa noite para vocês aí do outro lado. Bom, em primeiro lugar, eu quero de antemão pedir desculpa a todos os amigos do canal que tivemos problemas técnicos com a nossa webcam para fazer a transmissão deste evento. Infelizmente, a nossa câmera deu um problema, né gente? E aí ficou inviável da gente poder transmitir. Então, mais uma vez, como eu falei, peço desculpa a todos vocês. Tem coisas que acontecem que a gente não entende, né? São coisas assim mesmo, interpéries que acontecem, né? Desde quinta-feira, eu e minha esposa na luta aqui para a gente poder fazer esse trabalho e tentar levar para vocês imagens aqui de espantagada e tal. E a gente... tem coisas que somente mesmo com a nossa força de vontade não vai, né? A nossa força de vontade é muito grande de ver as coisas acontecerem e tal, mas a gente não tem recurso. E também não tem apoio, né? E quando não tem apoio, não tem recurso, aí só a força de vontade, às vezes, ela não comporta, né? Não dá certo, porque acontecem essas coisas aí. Mas eu estou entrando aqui justamente para dar um parecer para vocês que, infelizmente, a gente, por conta disso, não pôde fazer essa transmissão ao vivo. A gente, quem sabe no futuro, próximo aí, Deus nos abençoe e a gente consegue crescer mais e a gente vai, com certeza, ter um equipamento mais adequado para poder levar isso para vocês, né? Mas é isso, gente. Então, a gente vai aí, vamos dizer assim, trocar de uniforme e vamos também lá na festa, porque dá uma olhada, né, gente? Porque a gente também não é de ferro, né? A gente vai tentar colher algumas imagens para depois mostrar para vocês aí no canal. Mas a transmissão, infelizmente, por conta desse problema técnico, a gente não vai poder transmitir, tá bom, gente? Então, é isso aí. Como eu falei, a força de vontade somente, às vezes, não vai, né? Precisa de apoio, precisa de equipamento, precisa desse tipo de situação também, tá bom? Isso aí, Edmilson Silva. Deixo o meu abraço para vocês. O show está rolando lá na Praça Pedro Barreto. E é isso aí, pessoal. A gente se encontra a partir de amanhã no canal aí, no EG Notícias, tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite.